Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Oi! Atenção em mim, Oi! Vocês me perguntam muito, vale a pena Oi? O que está acontecendo? Muitas notícias saem sobre a Oi. Todo mundo comenta muito da empresa. Agora, antes de mais nada, a gente vai trazer as notícias aqui, principalmente notícias atuais sobre a questão da venda da parte, de uma parte da Oi, para Tim, Vivo e Claro. E antes de mais nada, eu quero saber, você investe na Oi? Comenta aqui embaixo comigo. Você acha que a Oi pode pedir falência? A Oi pode falir ou não? Conta aqui para mim, antes de mais nada. Também vou pedir o seu like, meu amor. Faça isso, você me ajuda muito, fortalece o nosso canal e eu tenho uma eterna gratidão se você der o like para que o YouTube recomende o nosso canal e nossos vídeos. Tá certo? Agora, nós temos um grande recado importante para você. Nos dias 4, 5, 6 e 9 de outubro, agora, essa semana, é muito importante que você saiba investir. Independente de política, independente do que está acontecendo, de crises, enfim, você vai aprender a investir porque é necessário. E isso é algo que você deve começar na sua vida a partir de hoje. Então, na data 4, 5, 6 e 9, eu e o André criamos um desafio. Nós criamos o maior desafio, os maiores ensinamentos sobre como começar a investir do zero. Como ganhar dinheiro de uma forma segura? Como ter maior rentabilidade? O que você precisa saber para investir numa boa ação? Num bom fundo imobiliário? Quais são os pilares da liberdade financeira? E melhor do que tudo isso, são 4 aulas gratuitas e online. São aulas gratuitas e online, meu amor. E eu vou deixar aqui para você. Vem comigo, eu quero te ajudar. Está aqui embaixo no vídeo, a descrição, o link, clicou no link, você vai direto para o WhatsApp do meu time, que vai te ajudar, te auxiliar para que você participe. Mas não deixe de participar, está aqui. Clica no link que você já vai ser redirecionado, redirecionada, está na hora de estudar. Agora sim, vamos falar da Oi um pouquinho? Olha só, eu venho, né, desde o passado aí, eu venho trazendo notícias da Oi. Coloca para mim na tela, olha só. Eu falei há alguns meses, aí está aí na tela, né? Oi, é oportunidade ou cilada? Está aí um vídeo que a gente falou. Ações da Oi, comprar ou vender? Oi, a um real, é oportunidade ou furada? Oi, um real CAD aprovou, hora de comprar? Pessoal, por que eu trouxe esses vídeos para vocês? A gente comenta muito da Oi. Tem todo um histórico lá atrás de vídeo, se você quiser conferir aqui no canal, onde a gente comenta muito sobre a nossa visão, sobre o que de fato pode, né, na nossa visão, acontecer com a empresa. E agora, como eu disse, tem muitas notícias que estão rodando da Oi. Coloca para mim na tela essa notícia, olha só. Venda da Oi móvel para Tim Vivo e Claro é concluída. Volta para cá, a conclusão desse negócio foi confirmada em diferentes, tá? A gente teve vários fatos relevantes falando sobre isso. Segundo a Oi, tá, gente? Olha só, o valor de fechamento ajustado da operação, tudo, né, quanto ela vendeu, ficou em 15,922 bilhões, sendo aí 6,98 bilhões da Tim, 5,3 bilhões da Vivo e 3,5 bilhões da Claro. O trio aí que comprou, né, uma parte da Oi já efetuou um pagamento, tá, gente? Um conjunto aí, um conjunto de 14,474 bilhões e deixou aí uma parte de 10% para possíveis indenizações. E é aqui que mora o problema, atenção aqui. Olha só, gente, voltando ao assunto, né, com o dinheiro que a Oi foi lá e vendeu uma parte para essas telefônicas, né, Vivo, Claro e Tim, olha só, ela pagou aí a dívida que ela tinha, que era aproximadamente 4,640 bilhões, né, com o BNDES, só que no âmbito de recuperação judicial. E os valores foram aí transferidos para o banco, diretamente da Tim, Claro e Vivo, de formas proporcionais. Mas, infelizmente, a gente tem que falar aqui, teve uma reviravolta, uma notícia importante, coloca para mim na tela, olha lá. Vivo, Tim e Claro pedem mais de 3 bilhões de volta por compra da Oi Móvel. No dia 19 de setembro teve essa reviravolta e a cobrança dessas empresas no valor de 3 bilhões na forma de desconto e indenização da Oi. E nesse caso, o valor é alto que a empresa tem que pagar para essas, né, tanto para a Tim, Claro e Vivo. E aí, o que acontece, olha lá, o trio alega que tem um direito de desconto de 3,186 bilhões nessa compra. Se essa cobrança, tá, pessoal, tiver correta, a empresa que tem o maior dinheiro, que pagou mais para a parte de fibra ótica da Oi, foi a Tim. Então, ela teria, né, essa rede imóvel, foi a Tim que pagou a maior parte. Então, ela também reteu, elas já ficaram com o dinheiro, né, dessa venda no caixa, tanto a Vivo quanto a Tim quanto a Claro. E aí, pessoal, olha só, a Tim teria direito a receber 768,9 milhões, tá, além do valor que já está retido, ou seja, ela já está com o dinheiro que ela ficou no bolso. Em seguida, vem a Vivo com 587 milhões, que também já segurou 488,4 milhões e a Claro, tá, gente, com 38,5 milhões e a Recebei também já segurou aí 324,7 milhões que também estão retidos. E por que aconteceu esse valor dos ajustes, tá, gente? Quando a Oi foi vendida, existiu valores que não foram, na opinião das empresas, que foram abaixo do esperado, foram médicas que não foram calculadas de forma certa da Oi. Olha só, principais seriam capital de giro, que é super importante, nível mensal de investimento e participação também aí nas adições líquidas de cliente no período. E aí, foi aí que começou a dar problema. Olha só o que a Oi, a Oi discorda. E olha só o que acontece, veja aí nessa notícia que é muito importante. Oi, Vivo, Tim e Claro querem devolução de 1,74 bilhão. Aí tem um problema grande, tá, gente? Porque a Vivo e o Tim e o Claro alegam que teve dados mal informados na venda da Oi. A Oi fala que não, que isso foi um cálculo errado, né, através da consultoria, né, através de todos os cálculos que ela fez e agora eles querem esse dinheiro aí, ó, eles querem 1,739 bilhão. E aí mora o problema, tá, gente? A Oi discorda, fala que esses cálculos foram errados, da Claro, da Tim e da Vivo, e, por sequência, né, as empresas falam o seguinte, não, não, Rui, não foram errados. A gente quer de volta um dinheiro que é 1,739 bilhão, né, na negociação aí dos ativos móveis. Então, aqui morou um grande problema, tá certo? Essa negociação na visão, né, da Vivo e o Tim, claro, não foi uma negociação que foi acertada lá no começo, que tinham imprevistos aí de, né, capital de giro, enfim, de dados necessários para as empresas. E aí a renegociação começou. Oi discorda, fala que não, que o cálculo foi feito errado, as outras três empresas falam que sim, que elas querem o dinheiro de volta e fica essa lambança toda. Agora, importante, no final você vai me falar se vale a pena investir ou não, se você está acompanhando as notícias dessa empresa, que é uma das mais famosas, que é a Oi. Vamos aos resultados da empresa. Coloca aí pra mim na tela. Olha só, Oi BR3 2022, prejuízo de 321 mil no segundo tri de 2022, contra a volta pra mim, um lucro aí líquido de 1,1 bilhão em relação ao mesmo período do ano anterior. Agora, segundo a empresa, tá gente, o próximo trimestre vai ser um excelente trimestre, a Oi vai trazer ótimos resultados e também vai trazer uma grande transformação. Agora a gente tem que esperar, porque muitas coisas a gente vê no papel, na fala, mas também tem que ser, né, tem que ter realmente mostrar e sair do papel. Agora vamos lá pessoal, como é que estão os indicadores da empresa? Isso é fundamental pra você saber, estude os fundamentos, veja se você está, né, a Oi que é uma empresa que a gente sabe que tem ali um risco, é uma empresa pra se investir de risco, cuidado pra você não colocar todo o seu dinheiro em empresas que estão passando aí, né, momentos mais delicados. A gente torce pra que a Oi se recupere, né, Catochinho? Com certeza. A gente quer que todas elas se saiam muito bem, mas a gente traz aqui fatos, não é recomendação de compra ou de venda, a gente traz fatos. Vamos falar aqui um pouquinho dos indicadores da Oi que é importante. Olha lá, o PL, tá gente, está em menos 0,55. Volta pra mim esse PL, quer dizer que o mercado não está tão otimista, né, tão positivo com as ações da empresa, tá legal? Olha lá, vamos ver aqui, no caso da Oi está negativo por causa dos prejuízos, tá gente? O PL, que não é bom. PVP da Oi está em 3,33, volta pra cá. Pessoal, preço da ação sobre o valor do patrimônio, né? Quanto será que está justo o preço da ação perante o valor patrimonial? Aqui a gente vê o número de 3,33. Quando esse número está em 1, a gente fala que está justo, que a ação sim está no preço justo comparado ao valor patrimonial. Agora, abaixo de 1 está descontado e acima está cara. Olha só, está aí 3,33 acima de 1, indicando que está cara por esse indicador. O ROI da empresa está em menos 607%. Pessoal, volta pra mim. Caso o ROI esteja negativo, significa que a empresa é consumidora de caixa. Então, é um ROI bem negativo, a gente fala que positivo é acima de 15% e está aí em menos 607%. A gente vê também o ROIC da empresa em menos 25,23%, como a gente vê aí. A gente vê, volta pra mim, que o ROIC está mostrando um destruidor de valor da empresa. Então, os dados aqui, os indicadores, bem complicados, tá, gente? Na minha visão, a Oi precisa se recuperar muito, tem que se provar muito e isso tem que acontecer, né, Catochinho? A gente tem que ver o quanto antes possível os indicadores melhorarem. Agora, meu menininho de ouro, coloca pra mim essa notícia aí na tela. Olha lá. Oi fará proposta para agrupamento de ações após nova notificação da B3. O que a gente sabe é que a Oi informou aí para a B3 que vai, né, que fará aí uma assembleia com os seus acionistas para definir essa questão. E agora, o que será que pode acontecer com a Oi? Fali? O que você acha? Pode falir ou não? Você acredita numa recuperação da Oi? Vale a pena comprar, vender? A minha opinião, tá, gente? A minha opinião na minha carteira. Eu torço muito para que a Oi se recupere. Mas, na minha visão, é uma empresa muito arriscada, indicadores que não me atraem, fundamentos que estão muito ruins. Então, hoje, eu não compraria, eu não tenho Oi na carteira, tá? Agora, fato é que um grupamento de ações, pessoal, não é bem visto para os investidores aí do mercado. Então, temos que esperar as próximas notícias. Como eu disse, eu não invisto na Oi, não tenho ações da Oi na carteira, acho que os fundamentos não me atraem e vejo um risco grande. Então, o que eu acho, tá, pessoal? Você não vai colocar tudo na Oi. Eu vejo muita gente, inclusive, outro dia uma pessoa falou, ah, colocou todo o dinheiro na Oi. Tome muito cuidado, porque o que está barato pode ficar mais barato, tá legal? E você aí, acha que a Oi pode falir? O que você acha? Vale a pena? Você tem ações da Oi? Comenta aqui embaixo comigo, você aí, não tem problema, você investe na Oi? Eu quero saber, você tem ações da Oi na sua carteira? Comenta aqui embaixo, o que você acha dessa situação? Certo, Catochinho? Certo! Por hoje é só, meus amores. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.